Pai, você não quer tomar um pré-treino, não quer andar de gol Gol não é gol normal, essa porra, eu já vi você andando igual um retardado, acelerando Essa porra, você bateu demais Todo mundo, só tem ferro, você aqui, ó, nem a airbag tem essa porra Você também não bate bem na cabeça Eu não confio, eu não confio não Eu não bato bem na cabeça, falou não Você não bate aqui nesse carro, você não bate bem na cabeça não Não? Não Porque esse bicho é doido Eu acho mesmo das motos por isso Ei! É, ela fala aí e faz assim, né, tipo, ele tá filmando assim, ó Tá com medo, pai? Tá com cheiro de rato, carro? Rato? É, os carros, o rato tá mijando no meu carro Tem cheiro de carro fechado Hum, vamos lá então, não, Jetspe É o carplagem, né Tá tranquilo, pai, não, tá não? Mas você leva essa porra não, viado Ó, radai, hoje eu vi radai Eu sei, por isso que eu vi com a grana Lá na frente também tem radar O cara voltou onda, hein É sério, viado? O cara voltou radar cada 500 metros E aí Vem a porra, vamo aí rapaz Vem a porra Ah! Porra! 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 Vai matar! Vai matar a viada Viado Pelo amor de Deus Porra! Porra! Vem, pô Porra! Viado, ó Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo ali é bom, o meu não para assim não Gastei 10 liliu de freio, pai O que é isso? Eu vou fazer o primeiro barco para vocês. Vamos lá. Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! . 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 Galera, você que não sabe Eu tenho um passatão Parece saudável meu passatão E a gente resolveu trocar o motor Botou um motor biturbo na parada Motor de áudio Pega a visão, duas turbinas Essas turbinas não é pequenininhas não, velho? Que que era, mas são duas, né? É a pressão da porra, né? Caralho, velho O que que tá sendo feito aí? Fizemos o coletor Fixamos as turbinas Dois coletores Aí agora vamos fazer só a saída Inox, tá? Inox 304 Vamos fazer as duas saídas aqui Jogar aqui Aí o Juninho vai vir buscar Tirar o motor, fazer o cofre Depois volta aqui de novo, né? Então, aí vai ver o que vai ficar Referente a escapamento, né? Porque como são dois O espaço, a questão de altura também Vai ficar complicado Mas aí se você quiser fazer escapamento Lá depois, aí vai ter que voltar Mas aí vai ficar menos barulho É, mas assim, é Aí é só que passa pra frente Agora aqui tá feito o trabalho? O que que falta? Tá feito, falta um duto aqui E fazer as duas saídas aqui, ó Aí já era A parte do escapamento em si tá pronto Sabe quantos cavalos é o seu motor original? Não, não sei Olha lá, era um motor de áudio V6 V6, mano Pega a visão Agora é V-Turbo V-Turbo, mano Será que a carroceria aguenta? É E dá umas reforçadas Fazer uma reforça Colocar a barra de torção Aguentar Porque o motor é brilho Trocar o pneu Trocar a suspensão Trocar tudo, mano Passatinho vai vir Eu tô pensando em deixar dessa cor mesmo, mano Fui ver pra reformar, galera Os caras querem 10 pau pra pintar tudo Então é isso, mano Esse é o nosso Passatinho Eu tenho um Passat biturbo Na realidade Eu trago aqui na Ruidão escapamentos Sempre mexe aí nos meus escapamentos E eu tenho esse xodó aqui, mano Tá ligado? Nosso Passatão biturbo, mano Será que vai vir forte? Original, ó Vou mostrar pra vocês Vou reformar essa parte aí de dentro Algumas coisas, né? Estofado, mano Cheiro de... De carro antigo, mano Será que valorizou o carro, cara? Ah, ele pra antigo vai valorizar Ele já é um carro bom, né? Placa preta Placa preta, mano Só que vai perder agora A placa preta, né? Você ainda consegue manter essa aqui Porque eu sei que ela é antiga, né? Daquele modelo antigo Mas se for reformar O modelo novo agora É o que faz isso Então é isso, mano Placa preta, velho Será que vai vir biturbo Empurrando tudo? Deixa um comentário Qual carro você sonha em ter Qual carro você curte Qual carro você... Né? E se precisar mexer em escapamento Fala aí Cuidão em escapamento